O que você está pesquisando, cara? Olha só O que você está pesquisando, cara? Olha só Olha só O que você está pesquisando? A gente está pesquisando, cara Você está com aquela esguada, aquela que eu vou A duração que eu achei, meu cabelo Qual é a senhora? Olha lá aí Nossa, bem extraordinário Está olhando mais O que você está com oendor? O que é isso? 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 O que é isso?